Um homem foi preso, suspeito de matar a sogra, para causar sofrimento na ex-companheira. A prisão temporária dele foi convertida para preventiva. Ô Mira, conta os detalhes dessa história pra gente, onde é que tudo aconteceu? Boa noite. Boa noite, Mariana. Esse absurdo aconteceu em Neópolis, interior do nosso estado, porque um homem foi preso, estava preso temporariamente, a prisão foi decretada para preventiva justamente pelo fato de ele ter matado a própria ex-sogra. Eu digo ex-sogra porque ele já tinha terminado o relacionamento com a ex-companheira, justamente por não aceitar o fim desse relacionamento. Ele quis matar a mãe dessa mulher para causar sofrimento psicológico nela, para realmente devastar essa mulher, que já não bastava as agressões psicológicas sofridas durante o relacionamento, então agora ele resolveu matar a mãe dela. Veja que absurdo, veja que complexidade, veja que crueldade que ele teve que desprender para poder afetar essa mulher. Porque se ele quisesse matar a ex-companheira, era só ir lá e matar, mas não, ele quer que ela sofra em vida. É justamente essa crueldade que a gente fica bastante chocado, que a gente noticia que é até como uma forma de alerta para todas as mulheres, para ter mais cuidado com o que a gente se relaciona, mas claro, o grande culpado é esse homem que foi preso, que matou a ex-sogra. As investigações começaram no início do ano, quando tudo aconteceu, e agora, depois de um levantamento mais aprofundado de informações, os delegados informaram que ele conseguiu ser localizado e foi preso. A gente espera que ele realmente fique preso, que ele permaneça preso, até para a segurança dessa vítima, dessa mulher, que não bastou viver um relacionamento com um homem desses, mas agora perdeu a mãe nas mãos dele também. Volto com você, Mariana. Eu te agradeço, Mira, pelas informações, mas são tantas violências, e aqui eu quero falar com você, para que você entenda melhor, quando a gente fala sobre a importância de trazer nomes às dores e tornar crime o que deve ser criminalizado. Como o feminicídio, por exemplo. A gente fala bastante em relação a essa qualificadora que endurece a pena justamente por essa necessidade. Olha o que esse homem faz, olha quantas violências ele comete acreditando que vai sair impune. Porque é muita audácia que ele, depois de agredir, depois de violentar essa ex-companheira, ele foi matar a mãe dela para poder minar o psicológico dessa mulher. São violências diversas e que a gente precisa estar falando como tem que ser. Não foi um homicídio, foi um feminicídio. Esse homem é suspeito de matar uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. É, eu vou matar essa daqui para causar sofrimento na de cá. Diferente do homicídio, homens morrem por diversas causas. As mulheres especificamente morrem por ser mulheres. Então é por isso a necessidade desta qualificadora. Para que homens como esse tenham a punição devida, que ainda é pouco, verdade seja dita.